São sete e meia da tarde O frio e a chuva fazem-se sentir A janela do meu quarto está emaciada Hoje nada me faz chover Só queria o teu abraço Mas nem isso eu posso ter E o teu sorriso Só as fotos me ajudam a perceber Eu quero te mostrar tudo Mas só te mostro um esboço Eu quero dar o mundo Mas ser tua vontade eu não posso Quanto mais eu te desejo Mais sei que eu consigo Eu queria te provar Mas és o meu fruto proibido Acredita no que sinto Perdi-lhe o teu mundo comigo O futuro somos nós O destino já está escrito Não te escondo o que sou Pois eu não tenho segredos Por isso dá-me a tua mão Baby não tenhas medo Eu quero te mostrar o que está ao nosso redor Eu quero te levar ao mundo sem dor Eu quero te mostrar que nada nos pode separar Eu quero te ensinar o quanto é lindo amar Eu quero te mostrar o que está ao nosso redor Eu quero te levar ao mundo sem dor Eu quero te mostrar que nada nos pode separar Eu quero te ensinar o quanto é lindo amar Quando tu achas que eu te amo Eu amo-te mais que isso És o meu ser, a força que eu preciso O teu bom dia ao acordar é fundamental O dia torna-se melhor O brilho do sol é natural Encontro tudo o que ninguém encontrou Consigo te amar como nunca ninguém te amou O amor é único Não tem preço Olha pra mim e admito que te mereço É tão forte este sentimento Nunca senti nada assim Pensei em ti em todo momento Quando nos traz prima tua fotógrafo